Que o mangá se popularizou muito no mundo e conquistou muitas pessoas, a gente precisa nem questionar. Isso daí é notório, tá? Mas e você que é desenhista, às vezes está tentando imitar o traço aí, até imitar o jeito que os japoneses desenham mangá e não tá conseguindo? Você já parou para pensar o que que tá faltando? Eu lembro quando eu comecei a adentrar o mangá, tá? Eu vi os traços assim nas histórias em quadrinhos, no caso nos mangás, e às vezes eu olhava, tentava entender, não conseguia muita coisa, outras eu pegava. Muitas eu tive contato, fui buscar respostas, tendo contato com revistas de desenho ensinando mangá, livros, às vezes tendo contato aí com alguns profissionais, tá? E o curioso é que eu cheguei em uns detalhes muito interessantes sobre aprender a desenhar mangá e eu tô trazendo para você hoje nesse vídeo para ajudar você definitivamente entender o que acontece às vezes que tá faltando aí na sua técnica, no seu modo de desenhar, tá? Mas antes deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há mais de 10 anos, também já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar e destacar que muitos deles aí saíram do nível amador para o profissional. Inclusive eu sou autor do curso de desenho online fotonet. Se você, inclusive, quer aprender a desenhar, tem o link na descrição. Clica que eu tenho certeza aí que você vai conhecer esse curso e vai adorar, tá ok? Então tem o link na descrição aí. E destacar que se você é novo no nosso canal, não esquece de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações também. E não esquece de deixar aquele like aqui se você gosta de desenho, principalmente aí do nosso canal, tá ok? Então vamos tentar falar sobre o que tá faltando então, qual foi o segredo para estar desenhando mangá de uma forma aí mais expressiva. O que que tá faltando para você então? Bom, uma das coisas que é bom destacar é o seguinte, se você não tem claro o que você tá desenhando de mangá, vai ter dificuldade mesmo. Por quê? Só para você ter uma noção do mangá que existe praticamente de gênero, tem shonen, tem shouro, tem bichouro, tem bichônen, ou seja, tem uma série de gêneros, tá? Cada um com suas características. E na hora que você vai desenhar, se você não tem claro, você sem perceber e de forma inconsciente acaba misturando uma série de características e que vai fazer muita falta aí, né? Na hora de você desenhar com segurança. Então você tem que considerar o seguinte, você tem que estudar as características do gênero de mangá que você tá desenhando. Outra coisa, você tem que estudar anatomia para na hora que você desenha, né? O seu traço tem aí, no caso, segurança. Porque se você não tem segurança no que você tá fazendo, você não consegue fazer um traço bem feito, tá? Então assim, o traço mangá é um traço às vezes rápido, né? De uma forma assim, dinâmica, tá? Limpo às vezes, dependendo do caso. E se você não tem claro, na hora que você puxa o traço, ele pode tremer, ele pode não ficar no alinhamento que você queria, tá? Aí tem um outro detalhe, se você não tem bem desenvolvido a questão da noção espacial, vai fazer falta. Porque na hora que você puxa o traço, é bom que você tenha, por exemplo, a noção de onde que vai chegar o traço para que fique bem conciso, tá? Só para você ter uma noção, eu vou estar mostrando aqui um pouco do desenho para a gente ir comentando um pouco. Mas no geral, né? Eu vou estar acelerando o desenho aqui, é mais para você observar o seguinte, a fluidez do traço, né? Ou seja, não é um traço que fica cutucado. Por quê? Às vezes você vem da experiência aí do desenho de retrato, né? Que é um desenho mais rígido. E na hora que você precisa fazer o mangá, que é um traço mais expressivo, né? Você fica com traços ali cutucando, né? E não funciona direito, não fica um desenho bem feito. E o que que acontece? Por quê? Você tá puxando aí traço de uma forma muito insegura, né? Fazendo zigue-zagues. E o mangá, ele exige muito. Então, nesse sentido, é uma coisa que você tem que desprender um pouco. O mangá, você vai errar o traço e você vai ter que aceitar um pouco, tá? Então, evita usar um pouco borracha. Faz um desenho, não ficou legal? Faz outro. Não fica só apagando, não. Porque isso vai fazer muita diferença na hora de você fazer um desenho bem conciso e uniforme, tá? Então, você vai errar e tem que ter muita prática. Mangá, não é uma coisa que você fala assim, ah, eu vou fazer esse desenho aqui, vou gastar, sei lá, 5 horas e beleza, fiz, aprendi mangá. Não, você vai ter que desenhar várias vezes. Você vai errar muito, você vai jogar muito desenho fora também. Porque, por fim, você vai começar a acumular uma série de desenhos que não tem muita necessidade de você ficar guardando. Eu mesmo já perdi a conta de quantos desenhos eu joguei fora. Mas por quê? Às vezes você fica apegado tanto ao resultado e não à técnica e acaba não aprendendo por isso. Você tá preocupado em fazer o desenho. No caso, pra você treinar, pra você desenvolver, você tem que treinar bastante deixando o traço fluir, sem ficar apagando muito. Igual tá nesse vídeo aqui, tá? No caso, eu tô fazendo os traços aqui bem rápido, tá? Alguns mais lentos porque exigem mesmo, principalmente em detalhes bem específicos, como o olho, né? Que é um pouco mais lento, mas em algumas partes ele tem que ser rápido pra ser bem fluido, né? Você pode ver, por exemplo, que em mangá geralmente utiliza o bico de pena, que é um traço variável. É um traço que quando você põe o bico de pena no papel, ele é fino. À medida que você pressiona, ele abre, faz um traço grosso. E quando você vai tirando, ele afina. Então, o que acontece? Você tá fazendo um traço variável. E que ele é bem interessante porque ele representa uma certa expressão. Geralmente, aquilo que você tá expressando no papel, tá? Pode ser, às vezes, um brilho, então tem uma certa falha, né? Às vezes, tem algum reflexo ali, tem uma falha. Em alguns lugares, não. Precisa ser bem conciso o traço, bem uniforme. Então, ele é carregado. Então, tudo isso daí é bom você considerar. No caso, no lápis, quando eu coloco pressão no lápis, eu engrosso o traço. E quando eu tiro a pressão, eu vou afinando. Então, eu tô emulando, aos poucos, aí o bico de pena. Se você parar pra pensar, tem essa analogia aí que dá pra você fazer com relação à pressão do traço, né? A espessura dele. Então, uma coisa que você tem que considerar é que faz muita diferença no seu desenho, tá? E é bom você ter bem consciente aí a questão dos detalhes do mangá, de cada gênero, tá? Ter claro, então, a questão de que você precisa desenvolver a sua coordenação motora, né? Pra que você fique cada vez mais craque. De você, justamente, estudar a anatomia, tá? O que faz muita diferença. Porque não adianta só você estudar as características do mangá. Você tendo claro a questão da anatomia, você não só consegue entender a questão das características, né? No caso da figura humana que a gente tá representando, como também aí das partes que interferem no movimento. Porque tem coisa que, se você não entender, você não consegue fazer um desenho expressivo. Você tem que estudar, às vezes, expressões faciais, corporais, né? A questão da linha de movimento, entre muitos detalhes, tá? Perspectiva e inclusivo. Tá ok? Então, uma série de detalhes, mas é bom você ficar ligado muito na questão do traço. Qual o tipo de gênero de mangá que você tá desenhando? Você estudou bem a anatomia? O seu traço, ele é limpo? Ele é contínuo? Você tem bom domínio sobre o traço? No caso, a sua coordenação motora fina, ela tá bem qualificada? Ela tá bem trabalhada? Faz muita diferença ter isso bem trabalhado. Porque isso vai fazer muita diferença na qualidade do seu desenho. E vale destacar que você pode ir muito além do que você imagina. Mas você precisa qualificar esses elementos que eu disse. Pra que você fique fera no desenho mangá, tá ok? Então, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, tá? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Clicar no sininho pra ativar as notificações também, tá ok? Porque assim, quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Tá ok? E não esquece de me seguir no Instagram depois. Blog Desenho Online, tá ok? Então, ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho